Que salve, Igorizada, beleza? Voltamos com mais Tactics Ogre, Tatiana, a Ogra. Seguinte, galera, vambora aqui. A gente terminou a batalha aqui em Bold Fortress. Salvamos, quer dizer, derrotamos o Oz e a Ozma, os irmãos. Vambora aí pra Almorica Castle. Vambora. Vai ter um diálogo aqui. Hum, então você está me dizendo que nós não sabemos aonde o Oz é que foi. O Oz é que é o Vice, tá, galera? Está certo, Milord. Sim, Milord. Nem os Dark Knights têm alguma indicação de onde ele esteja. Esse negócio com os Dark Knights, Dark Knights, por que você os atacou? Eu não entendo, Milord. Você sabia que Galgastan ainda não tinha sido trazida pra mesa? Mas ainda assim você matou campeões dos Dark Knights. Não podemos... Nós não podemos fazer mais um inimigo agora. Você foi incumbido com a tarefa de encontrar o renegado Vice Bozak. Não foi? É melhor deixar a Halé se defender por ela mesma. Ah, eles não gostaram que eu ajudei o pessoal da... Da parada lá. Da libertação. Eu não podia. Chega, o que está feito, está feito. O Duque manja. Despacho enviado a Fidoc. Ainda dá tempo de resolver isso com papel e caneta. E tinta. Sim, Milord. E aumente o preço sobre a cabeça do Vice em 10 mil. Caramba. Será feito. Não podemos deixar que ele venha e vá como ele quer. Uma recompensa tão alta, ele vai pensar duas vezes antes de se apresentar de novo. Enquanto o resto está nas mãos dos caçadores de recompensa. Nossa maior preocupação é tirar os seguidores de Balbatos de Coritani. Por isso eu quero que você vá para Ashton. Ashton e Zantonga? Para achar os seguidores de Balbatos? É difícil dizer. Nós só sabemos que você vai encontrar um inimigo formidável. E nós não ouvimos dos nossos companheiros estacionados em Ashton por muito tempo. Acreditamos que ele seja responsável. E o que é pior. As casualidades não se limitam só a soldados. Muitas pessoas não apareceram mortas também. Nossa resposta precisa ser rápida, decisiva. Caramba, mano. Eu quero que você lidere isso. Eu confio que você pode conseguir. Vambora. Sim, Milord. Esplêndido. Sai agora. E mais uma coisa. Um pequeno rumor. Nós ficamos sabendo que um homem com as descrições do cavaleiro de Zenobia, Sir Gildas, foram vistas em Ashton. Sir Gildas? O que ele está fazendo lá? Ficou com medo e fugiu de Rhyme. Sem dúvida, um covarde. Eita, mano. Gildas não é covarde. Silêncio. Não vou deixar que rasgue as gargantas uns dos outros. Vá para Ashton. Vá para Ashton. Nos informe do que aconteceu. Eu sei que o nosso herói não vai desapontar. Ele vai contar para a irmã do pai, né? Ele vai contar do pai. A irmã dele está toda esnobe. O que o grande herói quer de mim? Por favor, não... Você ainda está chateada, não está? Você... Você não tem nenhuma urgência. Eu estou indo. É o papai, ele está vivo. Ele contou a verdade, ele contou a verdade, galera. O quê? Então ele está vivo. E agora? E agora nós resgatamos ele. Mesmo ele não sendo o nosso verdadeiro pai. Que isso, cara? Outra revelação. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que somos órfãos, irmão. Ele não é nosso pai. Não de sangue. S... S... Quem te disse isso? É uma mentira. Só pode ser mentira. Não é mentira. Eu ouvi ele falando isso há muito tempo atrás. No mundo todo, você é a única família que eu tenho. Por que me conta isso agora? Ela está querendo foder com a gente, mano. Filha da puta. Ah lá, ela é egoísta. Por que você está me deixando? Deixando você. De tempo em tempo, a gente está sempre junto. E vai ser assim pra sempre. Eu nunca vou deixar você. Isso é uma mentira. Algum dia você vai me largar de lado, assim como você fez com o Weiss. Mano, a gente não largou o Weiss. Essa menina está maluca. O Weiss é que atacou a gente. Não, irmã. Eu estou sozinha sem você. Caramba, mano. Louca. Loucura. Completamente louca. Gotcha. Vamos vir em Goliath. Ver se tem alguma... Vamos vir aqui no Warren Report, né? Tox. A recompensa sobre o cara aumentou. 60 mil. E... Porto Aziton tem alguma coisa. Corpos foram roubados do cemitério. Ih, mano. O povo de lá está evitando sair à noite. Blá, blá, blá. Whisca sachê. É, está dando merda lá, né? Vamos descer aqui em Goliath. Não tem nada aqui. Um Tiny Mouth. Tem o quê? Ih! Combate. Ok. Combate. Estamos ferrados. Tá, vamos lá. O que vai ter aqui? Ahn... Oh, shit. Um monte de bicho, cara. Poca-trees. Grifo. Poca-trees. Um monte de lagarto. Uns malucos que voam. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Ah, meu Deus do céu. Poca-trees petrifica, né? Ahn... Sai daqui você. Vamos colocar um dragão de fogo? El Dragón de Fuego. Vamos inaugurar o Ian, que é o dragão de fogo. Empower Dragon. Ahn... A Zarabatana deixa porque ela petrifica, né? Então é uma chance a mais que a gente tem de dar CC nos inimigos. Aricele. Sai. 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 Vem ler o Finn. Ahn... Deixa eu pensar aqui, galera. Ahn... Sistina sai. Vem o Cornel. E ele é dragão, né? Beast Slayer. Vamos colocar Constitution nele. Resistência a petrificar. Vamos colocar geral com Petrify Resist. Não, deixa você com o Pinser Attack. Deixa geral com Petrify Resist, galera. Ahn... Você, Mirdin. Constituição, deixa. Não, deixa só o nosso personagem que dá mais dano com Petrify Resist. Pra ele matar os inimigos. Ahn... O Canopus, eu não sei se a gente coloca ou a gente tira ele. É melhor tirar o Canopus. Tira o Canopus e coloca só Mago. Vamos lá. Ahn... Vem você aqui. Três Maguinhos no meio. Eu podia colocar mais um bicho, né? Um dragão de gelo, talvez. Vamos colocar um dragão de fogo, um dragão de gelo. Albert e Ian. Vamos lá. Hampart Aura, Frost Breath, Pinser Attack, Constituição. É isso que a gente precisa num dragão. Cadê o item que tava no Jacob? Tira dele. Coloca no Ian, que é o dragão de fogo. Pronto. Warrior Ring. Beleza. Deixa eu só ver as habilidades dele rapidão antes da gente ir pra batalha, galera. Ahn... Isso aqui aumenta Fire Toach pra todo mundo. Cara, ele é muito forte esse dragão, na moral. Coloca a Pinser aqui, pronto. Porradaria vai rolar aqui, galera. Mago de Água, Mago de Vento e Maga de Terra. É isso. Vamos vir aqui pra trás. Pronto. Ai, ai. Estamos a salvo, galera. Ahn... O Donalto tá com o Ressurrect. Deixa eu só ver aqui. Eu vou tirar Exorcismo. Tem um item que tira Petrify, galera. Hailcraft. Nossa, eu preciso gravar os itens porque eu me esqueci tudo, galera. Sleep, Charm... Ahn... Poison, True Strike. Fear. Eu esqueci agora. É, vai ficar assim. Vamos tirar a cura nível 1 e vamos colocar o Ressurrect nele, vai. Pronto. Agora a gente tem o Ressurrect. Vambora, mano. Ah, sim, bora. A gente tem um Dragun que vai matar os inimigos e... Didi, galera. A gente pode remover Petrify com uma habilidade de... De despelar. Eu me lembro de você, garoto. A roda girou novamente e nos trouxe juntos. E nos uniu, né? Alguém... Que... Esses bárbaros são tudo analfabetos, galera. Não dá pra ler o que eles falam. Oh, puta berda, veio a mim. Ah, é aquele velho lá do começo, galera. Que a gente derrotou, ele tinha dois grifos. Você se lembra de berda e obda? Mas eu estive preparando algo especial pra você. Banga! Zanga! Omeitaち no devanda! Que isso, mano? Dois quatro... Que isso, velho? Olha de... Olha de... É... Com a gente. Filho da puta! Nós seremos o jantar dos bichos dele, galera. Então o mesmo velho voltou. Idoso... Idoso é covarde, galera. Vai ser o bicho... Vai ser uma luta de Beast Tamer contra Beast Tamer aqui. Ele com os... Ele com os bichos dele e eu com meus dragões. Não, peraí. Não dá pra jogar a pedra não, né? Vai ser assim. Olha lá, os caras fumando maconha em cima da montanha. Eles usam erva. Concentration. Vamos pra trás da pedra aqui. Eu acredito que... Se a gente matar algum bicho dele, a gente... Toma algum debuff, galera. Tem muito bicho nessa luta, tá ligado? Com certeza tem alguma mecânica envolvendo o bicho. Envolvendo esses bichos aqui. Vamos ficar bem aqui atrás. Não vamos avançar com os magos ainda não. Só com um deles. Fica aqui. Lembrando que grifos, eles são... É... Muito... Eles têm movimentação muito alta, né? Eles voam até aqui. Eles chegam na gente fácil. O Power Dragon. Vamos vir aqui. O Denim vem pra cá, pra frente. Beast Bane. Aí sim, mano. Todo mundo vai dar mais dano em Beast agora. Temo que matar os lagartos. Os lagartinhos têm que morrer, galera. Vamos se bufar aqui com a planta. Ô, bufa... Vamos bufar o Denna. Pronto. Ele tá mais forte agora. Toma. Tomar cuidado pra não finalizar os bichos antes da hora, né? Deve ter alguma mecânica envolvendo... Essas feras aqui. Tenho quase certeza. Boa, dragão. Vem pra cá. Cerca com as feras. Nossa. Só pedrada, galera. É só pedrada na cabeça. Vem aqui pra cá. Não tenho o que fazer aqui. Só aguentar um tempo aqui. Até onde o lagarto aqui anda? Ele anda até aqui. Eu tô com medo daquele coca... Daquele coca triste que vai vir até aqui. Vamos ir pra cá. Vamos fugir. Vamos acertar aquele bicho ali. E vamos vir pro lado. Que eu tô com medo de dar merda aqui, galera. Dá pra ver que os caras estão cercando a gente por ali. Não vou ficar aqui não, mano. Não vou ficar aqui não, galera. Vamos embora pra cá, pra trás. Deixa os magos acumularem magia. Tipo os maguinhos deles lá atrás, acumulando. Deixa os nossos maguinhos acumularem também. Beast Bane pra geral. E se eu matasse todas as feras do cara, hein, galera? Será que eu ia tá fazendo merda? Eu não vou bater na fera... Na... No... Nos bichos dele ainda. Eu tô com medo de dar merda. Tô com medo de eu... De eu atrigar alguma mecânica da batalha, galera. Por matar algum bicho. Sei lá. Esse tipo de coisa. Tentar petrificar o bicho aqui. Não, não petrifiquei, não. Vão bater. 999 de dano. Caramba! Meu Deus do céu! Matamos! Caralho! Obda, o que você fez? Sua tristeza será a minha força. Ah, eu sabia, mano. Tava na cara que ele ia fazer alguma coisa. Enfraqueceu todo mundo. Beleza, menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ele deu weaken. Fraqueza. Ok. Podia ter sido pior, galera. Ele podia ter, sei lá... Estunado todo mundo. Beleza. O nosso dragão, ele zerou a armadura dos caras. Olha que interessante essa mecânica que ele tem. De poder zerar a armadura dos caras. Vamos bater nessa banga. Caramba, não. Meu Deus! Petrificou os dois magos, cara. Ai, caralho. Que droga. Ah, o que eu faço aqui? Ah, não sei. 800, 700, 700. Cara, eu tô numa dúvida mortal. Vamos vir pra cá agora. Cross Breath. Mordida. Vamos vir pra cá. Não congelei ninguém, mas... Deu dano. Ah, mano. Esse cara... Esse bicho que petrificou o nosso amigo sacaneou a gente, galera. Vamos lá. Droga, eu não consigo usar fogo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos curar o nosso dragão, né? Toma. Pronto, tá curado. Agora a gente faz o seguinte aqui. Tira o debuff aqui dos caras. Pronto. Vamos vir até aqui, o mais longe possível dos inimigos. Vamos. 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 Matar essa banda Eu não sei o que vai acontecer Se eu matar todos os bichos dele, cara Mas é aquele negócio, galera Eu tô disposto a Talvez matar todos os bichos dele Pra gente fazer isso aqui 127 103 Cara Eu vou atacar esse bicho Essa é uma luta difícil Ah, mano, o petrificou meu dragão, cara Malhaçada Tá, vamos lá Vou matar ela Petrificou meu dragão Conflagration Chacar uma bomba de fogo aqui, ó Vai pegar nos Pronto Morreu mais um bicho Banga Banga O que que ele vai fazer? Falso strike Meu 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 Deus do céu, cara A gente tá fazendo a missão no modo hard aqui, galera Ai, meu Deus do céu Não tem nada que eu possa fazer aqui Quanto a isso Acredito que falso strike seja miss, né? A gente vai errar o ataque Provavelmente 300 142 Vai tomar aqui Pronto Usa magia, né? Não, não, não Nossa, o dragão caiu Ah Tá, vamos fazer o seguinte Nossa, quanta porrada, velho Vamos fazer o seguinte Chariote tarô Na real, galera Vamos ver o seguinte Vamos voltar bem a luta Volta pra cá, pra frente Não tem muito o que fazer aqui, tá? Vamos parar de matar os bichos dele Beleza Usa um frost breath bem aqui É... Aqui tá safe, não tá? Eles tem elementos bem... Tem muito... Porra Aquilo ali lá atrás Foi sacanagem, mano Retrificaram todo mundo Tá, vamos lá Abuna Eu vou ter que ressuscitar o meu... Eu vou ter que curar o meu... Personagem aqui Eu não vou ficar... Despetrificando os magos, não Deixa eles ali Vamos avançar aqui Ô meu Deus do céu Aí Eu não vou dar dano nele, né? Eu trago os feitiços diferentes dos magos Na esperança de dar um dano a mais No elemento oposto Mas não funciona, não Acho que o segredo nessa luta, galera É rushar até o velho e finalizar ele Ai meu Deus do céu De novo? Você atacou eles? Hum... Será que eu consigo vir aqui? Na real não Pera aí Vamos curar o cara ali Pega essa carta mágica aqui Eu vou apanhar, tá? Hum... Seiscentos, quatrocentos Vamos bater nesse cara aqui Tá todo mundo morrendo, cara Não vai dar dano Não vai dar dano Vai dar pouco dano Vou curar o Kaspar Vou ficar virado pra cá Agora nosso Beast Slayer Ativou a passiva dele E nós temos um problema, galera A gente deve ou não deve Ir pra cima dos bichos Com essa passiva ativada Eu não sei se a gente vai dar dano Desse cara aqui Será que a gente consegue acertar? Matamos ele Hehehe Lembrando Matar os bichos é ruim Porque bufa o Boss Ah, o Boss veio pra perto Acertou a água no dragão Tá fudido Tá fudido, mano Bate nos répteis Vem pra cima do Boss Tá fudido, tá fudido, tá fudido Vamos vir pra cima? Vamos vir pra cima Só pra gente curar o nosso Nosso personagem dragão Pronto, tamo vivo Olha a merda Olha a merda agora, galera É o seguinte Olha a merda Tá vendo Esses Cockatrices aqui É o seguinte Pouca vida Pouca... É o seguinte, mano Eu poderia Tirar o Petrify dos caras É uma boa Mas eu tô com medo Sinceramente Eu tô com medo Esses caras aqui Só arregaçar a gente Vamos usar o Major Hill Bem ali no meio Pronto Curei todo mundo Eu vou vir pra cá Pra cima e rezar Pra não morrer Olha lá Se a gente tivesse Reçado É... Bufado Tirado o Petrify dos caras Provável que alguém Tivesse morrido aqui Será que eu consigo Petrificar esse cara? Tem o Parry na minha... Ah, que filho da puta, velho Tem o Parry na Zarabatana Vou voltar Eu vou voltar, canalha Meu canalha Calhorda Vamos voltar aqui Chariote, tarô É o filho da puta, mano Tá, vamos lá Vamos vir pra cá Com o nosso Personagem Eu queria muito Dar Petrify nesse bricho aqui Não deu Droga, eu não consegui 160 Eu posso atacar os bichos Mas não vai valer a pena Vou bater esse bicho aqui Corre pra cá Pra cima É agora, galera É a nossa vez Ou não, né O jogo decidiu Que a gente não consegue Passar Olha só O jogo decidiu Que a gente não consegue Ah, meu Deus do céu Vamos pra cá Então, vai Vai tomar, então Dano de gelo, otário Sanguíneo Assault Ó, merda, cara Meu Deus Tudo errado Vamos lá Bom, tá morto aqui Porra, que merda, cara Bate aqui 178 Ele vai morrer Morreu Pronto Mais um lagarto morto Já era Já era, irmão Já era A bruxinha não, cara Deixa a bruxinha em paz Não Meu Deus Mais um morto Bom, eu tenho dois magos Lá atrás ainda Eu acho que eu consigo Ruxar dano no velho Vamos tacar os dragões Tudo no velho ali Pronto Pronto 150 Se eu for pra cima Dos inimigos A gente se ferra Aqui nesse Negócio aqui, galera Acredito que Ressalabun é importante Mas se ele não tiver cura Fudeu Tem essa questã Também Tem essa questã Meditate Só isso, Abuna Vamos vir aqui em cima Nossa, Abuna Abuna, Abuna Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu Petrificaram Meu dragão Não, Danny Matou Bambi Banga Olha isso, galera Vai tomar Mano, qual que é o problema Desse jogo Foda Vem cá Vem cá Vem cá, Abuna O Danny decritou ali Tem o dano em área ali Mano, aí é foda Vamos forçar Esse bicho A me Bater Será que eu consigo? Vamos ficar aqui E forçar o bicho A me bater Porque o Petrify Não vai funcionar Talvez funcione No outro aqui Não funciona Em ninguém, mano Tá bom Vai Bate em mim Filha da puta Petrificou Os dois Boa Bateu Na Abuna Boa Boa Bateu Na Abuna Menos mal, galera Pronto O velho Tá morrendo O velho Vai morrer, galera Não nesse turno Mas ele vai morrer Não vai morrer mais Porque curaram ele Nossa senhora Mano Tamo tomando uma surra Pros maconheirinhos Tá, vai tomar Nossa, 84 só, mano Que isso Eu vou usar mesmo assim Pronto Tomou duas vezes o dano Não vou deixar andar, não Vai ficar preso, velho Vamos pegar esse crítico aqui Vamos ficar de bait, né É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui A gente trouxe um personagem que tá dando em bicho Pra uma luta em que ele não pode bater Olha isso, cara Se não é pra cair o cu da bunda, galera É ou não é pra cair o cu da bunda? Vamos vir pra cá pra frente Ataca a Leofin Pelo amor de Deus, mano Boa Ataca ela Esquece o Denny Ah Beleza Ele tem um grifo Ele tem um grifo Que é extremamente forte, cara O grifo dele mata todo mundo Não é possível Ah lá Não posso nem atacar ele Porque eu vou acertar meus amigos Que droga, mano Meu Deus Ah, mano Mano Ah, cara Vamos lá Vamos finalizar esse velho Dá pra acertar ele daqui Não dá Dá pra acertar de cima Acho que dá pra acertar ele daqui de cima Vamos ver Tá Quase morreu Fugiu Miju e Sang O dia é deles Próxima vez que nos encontrarmos Eu não vou esquecer do que você fez aqui Ah, foi embora Caramba, cara Que luta difícil, mano Esse jogo tá ficando insano, cara Só tem monstruosidade acontecendo Cacete, cara Emboscada Ah lá Conseguimos uns itens Mas nada ajuda a gente Na história mais Beleza Por que que eu não tenho como dar auto-restoque aqui Eu vou tirar essa erva desse velho Que ele não tá mais Não tem mais por que ter Bom, galera Deixa eu ver quanto tempo deu Eu vou encerrar por aqui, mano Vamos vir em Crisaro rapidão Tem um diálogo aqui, acredito Aqueles leais a Balbatos Caíram Em Tiny Mouth Um bom número deles Quer dizer Eles eram bem tenazes Eu dou isso a eles Perdemos quase 20 homens Tentando Tentando acabar com aqueles Que foram pra cidade Que negócios você tem aqui O que está aqui, herói Venho ajudar os homens do hierofante Assim como ajudou os ratos Partizans em Booth Chega Mas ele é um traidor Eu disse chega A mulher não gosta da gente, não Ela vai embora Kuzona Perdoe ela, Dana Ela tem raiva Tudo bem Eu odeio sair tão cedo Mas eu tenho que ir Eles levaram reféns E se esconderam em Cadriga Fortress Caramba, mano Eles vão por uma missão agora Não deixe as palavras dela Mexerem com você, Dana Você sabe o homem Que você realmente é É isso Caraca, tem mais uma missão Aqui secreta, então Em Cadriga Fortress Caramba, mano Vamos trocar umas moedinhas aqui, galera Será que tem novos itens pra comprar? Não tem novos itens pra comprar, não E pra craftar? Armadura Paldo Não tem Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Se eu fizer essa batalha de novo Vai ficar grande o vídeo E a gente nunca vai conseguir chegar em Aziton Num vídeo só E deve ter mais coisas pra gente fazer no caminho Então a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Onde a gente vai estar fazendo essa batalha aqui Falou Tchau